Ae, é o baile dos vigaristas, a fonte dos maneras Eu vou desde São Paulo, e ae DJWF, ela não quer escutar putaria Fala pra ela baixar a versão light dessa porra Fala pra ela baixar a versão light dessa porra I was standing in so close to sight As the shadow crosses my MC Lee No baile da 17 tem uns novinho que é só tem pelo Eles tem para me dando ideia, MWF me come primeiro Chama no peco, me leva pro carro, me taca bem firme, me come do pelo Chama no peco, me leva pro carro, me taca bem firme, me come no pelo Come no peco, come no peco, come no peco, come no peco, come no peco Me chama dude Puto, 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 me chama do de puto Toca com tudo lá dentro Come! Come!, Come! 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 Comm provide receive in the light and stand in As a shadow of the sky MC Lista No baile da 17 Tem uns novinho que é só tempero Eles temperam, me dando ideia Vem WF, me come primeiro Chama no pego, me leva pro carro Me taca bem firme, me come no pelo Chama no pego, me leva pro carro Me taca bem firme, me come no pelo Come no pelo Toca com tudo lá dentro Me chama dois de puro Me chama dois de puro Toca com tudo lá dentro Me chama dois de puro Contaca, 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 contula da nec Pega câmb u week